Hoje não me quer contigo A minha vida inalteceu uma esperança De ser o homem mais feliz desse mundo Vou estar amando loucamente uma mulher Hoje não me quer por essa E vale conta que há vida E amar também converge em mim um pouco de ternura E eu sem ti, sem ti não sou ninguém